Saiu o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e já começou aí o chororô da esquerda, já começou o chororô dos direitos humanos, que não defende direitos humanos coisa nenhuma, mas a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo. Mas antes da gente continuar, eu peço que vocês se inscrevam aí no canal. Eu nunca lembro onde é que é o botão, então aponto pra tudo quanto é lado. Aperta o sininho pra receber as notificações, compartilha o vídeo e pala que tiquipá. Então, além de se inscrever no canal da MBL, também se inscrevam no meu canal, é só colocar aqui em categoria no YouTube, não tá verificado ainda, e às vezes o pessoal fala, ah, é seu mesmo, é meu mesmo, pode ir lá, que eu tô mostrando um pouco de como funciona a câmera que vem. Mas vamos lá. Saiu então o pacote anticrime. Um dos pontos, um dos principais pontos é a prisão após segunda instância tá garantida por lei na legislação, né, ou seja, já não tem mais margem pra interpretação nenhuma do Supremo Tribunal Federal, né, pra não vierem mais com gracinha, não verem mais com discussão de ação direta de constitucionalidade, de ação direta de inconstitucionalidade, de admissão de cumprimento de preceito fundamental, vamos pacificar a discussão, vamos colocar que é na segunda instância, julgou, pode prender. Ele pode ainda entrar com recurso no Supremo pra alegar alguma inconstitucionalidade, ele pode ainda entrar com recurso no STJ pra alegar alguma ilegalidade, mas preso, responde preso, porque a análise de provas acaba na segunda instância. Depois que vai pro STF, não tá mais discutindo prova, não tá mais discutindo mérito, não tá mais discutindo se o cara é culpado ou não é culpado, você tá discutindo processo, assim como no STJ. Se pelas provas, primeira instância já entendeu que o cara é culpado, segunda instância entendeu que o cara é culpado, a análise de provas de mérito já foi feita, o cara tem que tá preso. Depois você leva questões excepcionais, né, que não é todo mundo que pode recorrer pro STJ, pro STF, não é em todo processo que você pode recorrer, é só quando de fato você tem alguma ilegalidade, alguma inconstitucionalidade, o que é exceção nos processos, né, o pessoal tenta dizer que é regra, mas é exceção. E esse é um dos pontos. Outro ponto é aumentar a efetividade do tribunal do júri, né, o tribunal do júri hoje é quando aquele, geralmente a gente vê em filme americano, né, que vai lá, tem um júri, o pessoal se reúne e tal. No Brasil, a gente tem um sistema parecido, mas que só serve pra julgar crime doloso contra a vida, ou seja, quando um bandido, de maneira proposital, matou uma pessoa e aí, nesse caso, você tem o crime doloso contra a vida. O crime culposo não é julgado pelo tribunal do júri, ou seja, sem a intenção de matar, quando você mata sem querer, digamos assim, mas agindo de maneira imprudente, né, quando você age de maneira irresponsável e acaba matando uma pessoa mesmo sem querer, aí não, mas quando você mata querendo, tribunal do júri. O que o juiz Sérgio Moro quer é basicamente reforçar a soberania do tribunal do júri. O que o tribunal do júri decidiu hoje, hoje, isso sem a mudança do juiz Sérgio Moro, já tá decidido e é isso aí. O que ele quer é basicamente fazer com que o cumprimento de pena seja mais rápido, porque hoje não basta só julgar no júri, você ainda tem outra série de processos aí pra que efetivamente o homicídio vá pra cadeia. Uma maior efetividade da legítima defesa, né, pra você facilitar a vida dos policiais que hoje, infelizmente, muitas vezes são processados simplesmente por defenderem, processados e até condenados simplesmente por estarem defendendo a própria vida ou exercendo a profissão. Mudar o conceito de organização criminosa, se não me engano, e eu não posso falar isso com propriedade porque ainda não cheguei nesse trecho do projeto, mas acredito, pelo que me lembro da audiência que a gente teve com o ministro, que é pra ampliar esse conceito, né, de organização criminosa. Elevar a pena pra crimes com armas de fogo, que faz sentido, se você quer facilitar o porte de arma, você também tem que elevar a responsabilidade que as pessoas têm porte de sacar a arma, né, isso em países sérios desenvolvidos que você tem um porte de arma. Se você sacou sem motivo nenhum, você já vai pra cadeia. Se você sacou e atirou, se sem motivo nenhum, pior ainda, você fica lá um bom tempo. Eu acho que o Brasil tem que seguir o mesmo exemplo. Facilitar a posse pela união, né, ou seja, pelo poder público, de bens apreendidos, comprados com dinheiro do crime, permitir que os órgãos de segurança possam utilizar. Então, apreender o computador que era usado no crime, apreender o arma que era usado no crime, polícia vai poder usar. Colocar isso na legislação. Reformar o crime de resistência, né, quando a pessoa se opõe com violência ou com ameaça a cumprir uma ordem legal de uma autoridade. Mudanças na competência, né, ou seja, na jurisdição pra facilitar o julgamento de crimes complexos com reflexos eleitorais, ou seja, quando tiver algum impacto eleitoral, você tem uma mudança de competência, ou seja, de qual juiz tem. Quando a gente fala competência, isso é uma coisa que às vezes causa muita confusão. Quando fala competência no direito, é se aquele juiz tem a legitimidade legal de julgar aquele caso. Isso é competência. Não tem a ver com ser competente ou incompetente, inteligente ou não inteligente. E cria também, amplia, aliás, o banco de DNA de determinados tipos de criminosos pra que nas cenas de outros crimes fique mais simples de você saber quem é que cometeu o crime. E também a criação da undercover operations, né, das operações de policiais disfarçados, como a gente vê nos filmes, e foi até o exemplo que o juiz Sérgio Moro deu, o ministro Sérgio Moro, perdão, deu pra gente, pra nós parlamentares, quando ele foi explicar esse projeto na semana passada, ele falou que é, ele usou exatamente a expressão undercover operations e citou o exemplo dos filmes americanos, que é o agente que tá lá e vai lá comprar droga, e vai lá comprar arma traficada, etc, que vai lá participar disso aí pra, como agente disfarçado. Basicamente é isso, claro, não entrei muito detalhadamente, mas o chororô da esquerda é sempre injustificável. Então, até mais, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro